Liliana Oliveira do Casados agredida ameaçada no local de trabalho Liliana Oliveira, que participou no Casados à primeira visita, SIC, contou que foi agredida e ameaçada de morte com arma branca. Tudo aconteceu no Centro de Saúde de Moscavide, onde trabalha no atendimento ao público, isto tem que ser denunciado. Nós vivemos num risco brutal no nosso local de trabalho. Esta agressora anda com canivetes na mala e vem para um serviço de saúde ter estes comportamentos. Só pode ser com o intuito de os usar, começou por dizer à revista TV Guia. Apareceu aqui completamente descompensada. Entrou aos gritos a dizer que tinha um papel do médico a dizer que era bipolar e que podia fazer o que quisesse porque não lhe acontecia nada, eu sou maluca. Metam-me lá dois dias na baixa, médica, porque eu sou maluca, explicou. Sentou-se na sala de espera a fumar. Explicámos-lhe, ele e um enfermeiro, que tinha que se acalmar e ir fumar lá para fora. Ela insistia que era bipolar e que podia fazer o que quisesse. Nós não podemos tocar nos utentes. Eu estava a insistir com ela que tinha de fumar lá fora e ela atira-me com fumo para a cara e diz-me, opte. Eu faço o que quiser. A minha reação foi mandar-lhe o cigarro ao chão e apaguei-lhe o cigarro. Ela levantou-se, virou-se a mim aos pontapés e aos murros. A segurança e o enfermeiro meteram-se no meio para a acalmar. Eu vou ao balcão chamar a polícia e é quando estou a ligar que ouço as pessoas na sala todas aos gritos a dizer cuidado. Cuidado. Cuidado e eu vejo alucinada, na minha direção, a dizer, é agora que dou cabo de ti. O PT de um CB. E aponta-me ao pescoço um canivete com uns 12 centímetros. Foi uma fração de segundos, a segurança agarra-lhe a mão, a minha colega puxa-me e a mão dela desce. Se a minha colega não me tem puxado ela espetava-me aquilo no pescoço, descreveu-a a ex-mulher de Pedro Pé Curto. A agressora, com historial em psiquiatra, foi expulsa do centro de saúde pelo corpo de intervenção da PSPI e transportada até o hospital de São José. Onde terá sido internada compulsivamente.